Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Sorriso no rosto porque o Atlético voltou a ganhar. É impressionante a sinergia da Copa Sul-Americana com esse clube. A gente fala que tem alguns clubes que tem algumas relações mais próximas com certas competições. E o Atlético no seu sétimo jogo, afinal foram seis na fase de grupos, conquista sua sexta vitória. E só tomou um gol contra o Melgar. Então é uma defesa muito constante na disputa da competição. Talvez busque até um recorde histórico. A gente voltou à vitória curtinha, mas graças, graças, graças a Deus, a Zé Ivaldo, a Pedro Henrique, a Thiago Heleno, a Bento, não tomamos gol. Não tomamos gol. Então, pra gente ver que aquele Atlético do começo do ano tinha seus méritos, tinha suas vantagens. Um Atlético que desde o jogo contra o Grêmio vinha sofrendo gol todos os jogos, conseguia fazer mais gols. Você tinha um ataque funcionando de maneira mais contundente. Mas a defesa acho que foi o ponto a se comemorar. Mas, gente, qualquer coisa, antes da gente partir pra avaliação dos jogadores, pra gente definir quem foi o destaque da partida, e pra falar de outros pontos também, que cercaram esse Atlético 1, América de Cali 0, vamos falar dos nossos patrocinadores. Revolução Pisos. Caso você esteja buscando não reformar sua casa, reformar o seu ambiente. Não tem essa de, ah, vou reformar minha casa, vou trocar um piso aqui. Se você ficar lidando com sua casa assim, beleza, é direito seu. Mas eu não lidaria. Casa é sagrado. A gente tem que lidar com cuidado, tem que lidar com carinho. Então, Evolução Pisos. Evolução Pisos é o melhor, é... Pô, é a melhor opção, é o melhor parceiro pra você que tá nessa busca de uma casa, mas com a sua cara. Contato tá aqui embaixo. Sigam eles nas redes sociais, por favor. Agora, a gente vai falar de um cara que vai te ajudar a buscar a sua casa. Se você estiver precisando de qualquer situação na área imobiliária, Wagner Luiz Guimarães, consultor imobiliário. Você nota que eu não disse corretor. Eu disse consultor. Porque em qualquer quesito dessa área imobiliária, só falar com o Wagner, pode ser avaliação, pode ser, enfim, qualquer coisa que você precisar, só falar com o Wagner. Tenho certeza que ele pode te ajudar. Sabe, avaliação, separação, enfim, tudo, 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 tudo. Tá, contato aqui embaixo também, WhatsApp dele, Facebook dele, também segue o Wagner lá, beleza? Agora a gente vai pro jogo, cara, porque... Eu confesso pra vocês, eu tava com a expectativa baixinha pro jogo. A gente sabe que o Atlético tá cansado. A gente sabe que o calendário tá sendo extremamente, por, desgraçado com os clubes. Principalmente os que estão em mais competições, né? Por exemplo, o Bragantino não vai jogar no meio de semana. O Bragantino vai ter seu jogo no final de semana, mas não jogou no meio de semana. O Atlético, por estar vivo, vai ter que se matar, cara. Então é muito doido isso, cara. O futebol sul-americano e principalmente o futebol brasileiro, ele recompensa os melhores times com mais jogos, com menos tempo de preparo, com menos tempo de recuperação. Então, no final das contas, o produto é maltratado de qualquer forma, né? Pra quem não dá uma resposta, afinal, não disputa os jogos. E pra quem dá uma resposta que tem essa sequência maluca. A gente sabe que o Atlético vem sentindo essa sequência de jogos. A gente sentiu como o ritmo caiu na segunda etapa em vários aspectos. Mas, cara, eu acho que ir pra um jogo fora de casa, em outro país, viagem desgastante, enfrentar um adversário que tava na Libertadores, gente. O América de Cali estava na Libertadores. O Atlético não conseguiu se classificar pra Libertadores. O América de Cali conseguiu. Óbvio, outro campeonato e tudo mais, mas não um time sem mérito nenhum. E mesmo assim, o Atlético enfrentou, o Atlético venceu, o Atlético poderia ter feito mais um gol. O gol do Vitinho foi anulado por detalhe do detalhe do detalhe. Mas o VAR tá certo, tem que anular mesmo. E, principalmente, o Atlético jogou bem. Os números mostram isso. Ficou com a bola no momento certo, soube se defender no momento certo. Criou várias oportunidades. Desarmou, competiu, teve mais escanteio. Foi um jogo interessante do Atlético, assim, em vários aspectos. E o que dá uma certeza é que, independente do contexto, independente da situação, a gente vai continuar vendo esse Atlético forte, esse Atlético firme, esse Atlético inteiro, pra defender as cores do clube. Pra ser competitivo, é o que eu falo pra vocês. A exigência que dá pra fazer em relação ao Atlético é ser competitivo. É disputar até o final. E não teve um jogo na temporada. Minha gente, um jogo na temporada que o Atlético, quando saiu, com a impressão de putz, poderia ter vencido. Ou venceu, mas nos jogos que tropeçou, poderia ter vencido. Os empates contra a Bahia na Copa do Brasil, empate contra Chapecoense e Bragantino no Brasileiro, empate contra, enfim, derrota contra, sei lá quem, porra, todo mundo. Todo mundo, a impressão é que o Atlético fez o jogo de igual pra igual. Teve chances pra sair com um resultado melhor. Em diversas situações. Mas a gente, acho que também pode falar do jogo com o retorno dos três zagueiros, né? Eu já tinha feito vídeo falando que eu não gostaria do retorno dos três zagueiros. Mas acho que a escalação tinha outros pontos interessantes, assim. Por exemplo, a escalação tinha o retorno do Kelvin nesse esquema de três zagueiros. Não correspondeu. Não correspondeu. Veram o Kelvin não entregando absolutamente nada, sendo substituído na segunda etapa. Aí a gente vendo uma melhora real com a entrada do Marcinho. Fazia me perguntar. É confiança? O que que tá acontecendo? É confiança? A gente pode contar com o Kelvin pra temporada? Nesse momento que todo mundo tá se matando. É olhar pro jogador e falar. Cara, a gente pode contar com você? Mas a gente vai ter que buscar mais um lateral do mercado. E o Kelvin precisa, beleza, complicado, ir pro banco, enfim, não sei o que que tá passando na cabeça do jogador. Marcinho, absorve tudo que tá acontecendo aí e dá uma resposta. Mas acho que a substituição pelo Marcinho foi válida. Você teve os três zagueiros fazendo boas partidas. Partidaça, assa, assa, assa do Pedro Henrique. Assa, assa, assa do Pedro Henrique. Partidaça, assa, assa do Thiago Heleno. Partida do Zé. O Zé é outro que eu acho que tá merecendo um... Oi, tudo bem, assim, da comissão técnica, senta, chama pra conversar, o que que tá acontecendo. Falhas subsequentes, assim. Hoje, mais uma vez, dando espaço. Mais uma vez, time adversário chegando mais pelo Zé do que por qualquer outro companheiro. As duas bolas de cabeça perigosas. Posicionamento completamente errado do Zé. Uma ele fica olhando, outra ele não alcança. A gente precisa contar com o Zé. A gente precisa contar com todo mundo. Óbvio que em alguns momentos uns vão estar cansados, outros vão estar mais. Mas não dá pra ter esse tipo de falha. Você... Pô, imagina o Pedro Henrique e o Thiago Heleno. O nível de frustração que seria. Tô entregando isso, 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 isso. Aí chega o Zé e falha. Foda. Acho que... Muito legal a gente ver um setadinho e começando o titular entregando, diferente do Kelvin. Muito bem nas transições no primeiro tempo. Sendo realmente esse jogador de escape. Muito bem. Muito bem. Muito bem mesmo. Ainda mais pra estratégia que se buscava, né? Porque muita gente falou. Caralho! O Atlético botou o Terence de falso 9 e não deu certo. Não. Falso 9 é outra coisa. Falso 9 é o cara que recebe na entrelinha e atacar. Ele recebe pra tirar o zagueiro da referência e ataca. O Terence flutuou. O Terence criou. Inclusive, teve uma bola. Teve um lance muito específico no primeiro tempo. Que é uma inversão. Com o corpo totalmente torto. Que ele consegue achar o Nicolas. Aí o Nicolas cruza a bola. Para no Nicão. O Nicão cruza. O Cidadinho não faz um gol por detalhe. Que puta que pariu, Terence. Puta que pariu. Como joga bola esse rapaz, cara? É impressionante. Mas é isso. Joga muita bola. A gente não quer perder. Joga muita, muita, muita bola. A gente não quer perder. Então, o Terence é um caso, assim, que eu sei que muita gente questiona. Mas já não vinha conseguindo manter os 90 minutos nem desde o Penharol. Então, acho que é o momento a se levar em consideração e refletir. Eu quero ter o Terence 90 minutos em um jogo. Ou eu quero ter o Terence 60 minutos em 5, 6 jogos? Porque se estourar, filho, vai perder o jogo demais. Então, cuidado com o Terence. Nicão fez um gol também muito inteligente nas saídas, assim, sabe? Tentando buscar sempre o espaço vazio, inversões, enfiadas de bola. Gostei do jogo do Nicão. Óbvio, recompondo. A gente já sabe desse problema, mas gostei do jogo do Nicão. Achei um bom jogo. E para terminar, falar do destaque da partida. Pouca coisa a acrescentar sobre Carlos Eduardo, Eric e Babi. Gostei da entrada do Eric e Carlos Eduardo. Entregando muito pouco mais uma vez. Mas foi muito pouco acionado também. O Babi também fez frente ali, criou algumas situações, ofereceu um pivô. Sempre agrega muito quando joga. Mas o melhor do jogo foi o Vitinho, meu irmão. O melhor do jogo, mais uma vez, Vitor Hugo na 1. É, meu irmão. Quem diria, quem diria, quem diria. Vitor Hugo na 1. Mais uma vez, melhor jogador do Atlético numa partida. Vitor Hugo na 1, melhor jogador do Atlético numa partida. Jogo que... Cara, sério mesmo. Até os 30 minutos do primeiro tempo, o Vitinho não tinha errado uma decisão. Uma decisão. É um jogador, cara, que... Surpreendentemente, ele vem se tornando inteligente, pô. Cara, o crescimento do Vitinho... Sério mesmo. Não que eu me sinta um supressumo do futebol. Mas eu não apostaria mais jamais. O que o Vitinho tá se tornando... É, por exemplo, o que eu esperava do Jajá. Jogador que age bem em pequenos espaços. O jogador que tem uma visão muito ampla do jogo. Ele fez uma invertida de trivela pro Nicão, que não foi pouca coisa não, minha gente. Sempre buscando gol, levando perigo. Fez um gol no lado, mas deu dois outros chutes perigosíssimos. Sabe? Então, o Vitinho vem se tornando um jogador completo. Nos últimos cinco jogos, são seis participações em gol. Assistência contra... Deixa eu ver. Eu vou lembrar. Assistência contra o Bragantino. Duas assistências contra Fortaleza. Assistência... Ah, gol contra o Fluminense. Gol contra a gente. Teve mais uma assistência aí. Teve mais uma assistência aí que eu tô esquecendo. Assistência contra o Bragantino, duas contra o Fortaleza. Enfim. Tá vencendo um jogador extremamente importante, cara. Extremamente importante. O crescimento do Vitinho é surpreendente. E é bom também, que é um crescimento de um jogador que acompanha a fase do Babi. Acompanha a fase do Terange. Então, não é aquele jogador que cresce num momento aleatório, num momento esporádico. E outro detalhe. É muito bom, porque é um jogador jovem. É um jogador jovem que não vai cansar tanto. Óbvio, o Vitinho vem de uma temporada quase toda parada. Porque... Pela infecção que ele teve, pela situação que ele teve. Mas o grau de superioridade em relação ao Carlos Eduardo que o Vitinho vem adquirindo, eu juro que eu não imaginava. Pra mim, o Carlos Eduardo seria titular absoluto a temporada inteira. Cada vez fica mais distante. Mas não também por uma falta de... De alguma resposta educadora. Mas o Vitinho vem entregando muito, gente. O Vitinho vem entregando muito, 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 muito. E o que eu tenho pra falar pra vocês? O que eu tenho pra falar pra vocês, meu povo? Tenho pra falar que, puta... Tá voando mesmo. Tá voando mesmo. Tem que ser exaltado. Tem que ser... Pô, tem que bater palma. Tem que... Tem que jogar confete. Tem que... Tem que valorizar na hora de vender. Tem que renovar esse contrato. Constrói bem. Finaliza bem. Recupera um monte de bola no ataque. Toma a decisão certa. Tá sempre um, dois segundos à frente do... 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 Capacidade de diálogo. Só tem elogios a fazer o Vitinho. Quem diria.